A CIDADE NO BRASIL Olha quem fala Provavelmente vais morrer de hipotermia por usares ténis de pano na neve Eu hoje estou de botas Olha, devíamos revisitar estas casas Parece calmo, mas podemos se quiseres Aposto que ainda tem provisões E aí E aí E aí Mais um bairro evacuado Os infectados raramente chegam tão longe Costumamos apanhá-los no perímetro exterior Acho que parei no sítio errado O que é que vais fazer hoje à noite? Estava a pensar em convidar o Joel A ver um filme Não percebi o que é que se passou Não tenho esta Não é uma daquelas cartas de super-heróis que tu gostas? Ah, pois Que filme é que vocês vão ver? O Joel gosta de quê? Ah, Curtis e Viper 2 É o tal que eu procuro há algum tempo Oh, uau Costumávamos ver aqueles filmes de ação, párvores dos anos 80 Ele adora esses filmes Oh, não Por acaso eu também gosto muito Então e tu? Ah, o que vais fazer logo? Há pessoal a combinar sair lá para fora Vamos andar de por novo Ah, parece divertido Sim Encontramos-nos depois Ah, ok Talvez toque guitarra só para ti Ok O Curtis e Viper 2 é sobre o quê? Ok Ok, então dois ex-comandos dão em renegados para lutar contra os maus E acho que neste filme eles enfrentam uns espiões russos, ou assim Estou mais interessada nisto do que pensava aqui esta Muito bem Então o mais novo, o Viper, é um ninja E ele é mesmo brutal E quantos anos tem no primeiro filme? Ah, dez Espera, quantos filmes destes é que foram feitos? Ah, acho que fizeram quatro Porra O Jolly ainda viu um filme no cinema Não é de doido? Sim Achas que ainda há alguém por aí a fazer filmes? Tem de haver Como é que sabes? Quero dizer, e se viverem todos como nós? Sobrevivendo um dia de cada vez? Bem, eu escrevo músicas novas por isso Se alguém tiver uma câmara Espera, calma Há músicas originais da Ellie? Por que é que ainda não cantaste nenhuma? Eu... Eu não sei Vá lá, cantas-me uma? Hoje à noite? Hum Vou pensar nisso Que chata Que chata Os caballos vêm até conosco Hum Turpm Hum Ah Hum Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Sim Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ellie? Não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. . 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 O que é isso? Clicadores de merda